Eu fui aprender a tocar viola no sertão do Urucuia, lá no noroeste de Minas Gerais. Lá eu vi um bocado de caos extraordinário. Esse aqui é um deles, vai ouvindo. Eu vou descendo o rio abaixo, sinhá, vou descendo o rio abaixo, sinhá, eu vou descendo o rio abaixo, sinhá. Moço, dona, vai ouvindo. Diz que o diabo, o cujo, o demo, o coisa ruim, o capeta, o pé redondo, o hermógenes, o pé de pato, o tinhoso, o cujo, o coisa ruim. Vinha descendo o rio, sentado num caco de cuia, na forma de um moço bonito, tocando sua violinha. É vinho o cão, rio abaixo. Eu vou descendo o rio abaixo, sinhá, eu vou descendo o rio abaixo, sinhá. Nisso estava tendo uma festa, perto da beira do rio, e uma mulher foi até o rio mó de buscar água. Quando ela estava metendo o bar de nágua, ela ouviu aquele som bonito de viola, e viu aquele rapaz vistoso, lá no meio do rio, ponteando a bicha. E o capeta viu a dona. Que vê, que vê, na beira do rio, que vê, que vê, que vê, na beira do rio, que vê. A mulher foi logo chamando o capeta a mó de conversar, e ela gritava lá da margem, Vem cá, moço! E o cão, do meio do rio, respondia, Vem cá, você, dona! Vem cá, moço! Vem cá, você, dona! O cão é o cão, mas a mulher é a mulher, e ele foi. Chegando lá, ela logo foi convencendo o Otálio, mas ela até a festa, ela queria que todo mundo visse aquele ponteado bonito, rapaz vistoso. O capeta falou, tá bom, deixou ela passar na frente, para que ela não visse o seu rabo. Chegou lá na festa, na fazenda, ele encostou logo na parede, e começou com o seu ponteado infeliz. Vai ouvindo? É, vai vendo o modo do capeta pontear a viola, vê só! E aí Tchau! 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 Logo foi juntando o mundo de gente em volta, espantado com essa maneira de tocar a viola. Pois um rapaz se achegou e disse, Mas vai tocar assim lá longe? Esse homem só pode mesmo é ter vindo lá do céu. E o capeta respondeu, Cala a boca, moço! Eu vim falar de casa mesmo. Uma mulher olhou bem de um lado, olhou do outro e falou Um homem pra tocar a mão, gente Só mesmo sendo filho de Deus Ô dona, não me leve a mar não Mas eu sou filha de minha mãe, mas meu pai mesmo Agora imagina a cena, o capeta debuiando, Viola, debuiando A mulher olhando pra ele encantada E o filho da mulher veio Mãe, mãe, mãe Mãe, fala, menino, mãe Fala, menino, mãe Fala, o que que é, menino? Mãe, é o homem, é o homem O homem é bom de Viola, menino, vem embora, vai embora, sai daqui E o homem lá, e a mulher olhando Mãe, 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 fala Mãe, esse homem tem um pé de pato, mãe Vai embora pra casa, menino Ô menino, atentado, destaia O menino foi embora O capeta debuiando A mulher encantada E o menino voltou Mãe, 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 mãe Menino insiste pouco, né? Mãe, 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 mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, é o homem, mãe Menino, pé de pato, qualquer um tem Vai embora Não, mãe É outra coisa Fala de uma vez Mãe, esse homem tem um chifre, mãe Fica quieto, menino Cada qual como Deus o fez E o capeta falou Peraí, dona, cada qual como fez o fez E seguiu assim a noite tirinhazinha Toda hora que elogiava o modo dele tocar Ele mudava o jeito Falava alguma coisa Ele já ia pro outro lado Antes de amanhecer Foi até o rio Deu uma noite pra todo mundo Muito educado Foi pro rio Sentou no caquinho de cuia Pegou sua violinha Entrou no rio E seguiu sua viagem Rio abaixo Que vê, que vê Desce rio abaixo Que vê, que vê Desce rio abaixo Que vê Quando o caquinho de cuia Tava fazendo a curva assim do rio O capeta olhou pra trás Viu as mulher lá na beira do rio Com aquele olhar comprido pra cima dele Ele pensou assim Vou fazer mais uma graça pras donas E fez Olha como é que ele despediu delas Que vê, que vê Desce rio abaixo Que vê Que vê, que vê Desce rio abaixo Que vê Aplausos 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 Aplausos